Fala pessoal, estamos aqui hoje, no segundo dia aí da nossa especial Endymion, vamos conversar então hoje sobre um deck budget, o que você pode fazer com apenas três estruturais, quais cartas que vocês podem usar, quais cartas que às vezes não valem muito a pena, mas montei um deck com uma certa mentalidade e agora a gente vai ver esse deck, vou fazer essa decklist aí pra vocês e analisar também as minhas escolhas, qual foi a mentalidade por trás do deck em si. Então é isso, então, bora lá! Então vamos começar aqui, a gente tá então aqui com um deckzinho budget pra vocês, então qual que é a mentalidade dele? A mentalidade dele é que eu peguei três caixas e montei um deck a partir delas, peguei as melhores cartas, vou explicar um pouco da minha mentalidade por trás delas e porque que eu acho que essa daqui é uma das melhores versões que tem no deck. Mas vamos lá! Então primeiramente, acho que vem no deck né, então não tem porque você não usar ele, é 3D Breaker Guerreiro mágico... brilhante! Então não tem porque não usar ele, faz com dois magos, todo mundo é mago... felicidade só! Então a gente tem ele pra começar e agora vamos para o deck em si. Primeiramente, então do deck, boss monster deles, então 3 Endymion, o grandão, o poderoso mestre da magia... você quer ela o quanto antes, sendo ela na sua mão pra você ativar com os outros Endymions, ou você quer a maior quantidade de cópia, você consegue ficar retrasando ele do cemitério porque ele é level 7, cemitério não, do seu extra deck porque ele é level 7, e você também consegue acessar ele pelas outras cartas, então acho que é importante né, o 3... 3 do reflexo... Reflexo é bom, na verdade não é que é bom, dos Endymions menores né, os mais fracos, ele acaba sendo pior, porque ele acaba só trazendo da mão... E você não quer trazer o grandão da mão, você quer trazer o grandão pelo efeito da servente, do servo, e daí do servo você consegue fazer, trazer ele pro campo, e daí você pode usar ele pra fazer um Daybreaker, e daí você pode pendular ele de volta... Então... Não é essa a interação, mas porque a gente tá usando 3 Decks Budgets, a gente acaba usando 3 dos reflexos... Temos também então aqui a carta principal, acho que a carta mais forte da mecânica do deck, a carta que você sempre quer chegar nela, você quer chegar nela quanto antes você quer abrir com ela... É o servo, então o servo vai conseguir trazer o seu Endymion do seu deck, e daí você consegue... Jogar normalmente, jogar de Endymion, e... Daí você vai ter o efeito do Endymion ao vivo, que daí você vai poder devolver o servo... É... Você vai poder negar uma Spell Trap... E assim por diante... Então o servo, ele acaba sendo a peça principal do deck... Temos também o Magistrado... Magistrado é... Pra trazer do Extra Deck Face Up, então depois que você já utilizou... O efeito do servo... Acabou usando o servo e o outro pra fazer um Pendulo Summon... É... Fazer um Link Summon aqui do Day Breaker... Você depois consegue fazer... Trazer de volta, às vezes, se você precisar... Do... O... O... O Endymion maior do seu Extra Deck. É... Essa carta acaba sendo usada, mas não pra começo... Começando primeiro Mas você acaba usando ela bastante Para você continuar gerando recurso ao longo do jogo Então Temos isso Essa daqui é a mecânica principal da Endymion Então agora a gente vai ter algumas outras coisas Também para ajudar Nós temos o Abitur Mágico É uma carta que acaba buscando Algum outro mago E também como efeito de monstro Você também consegue buscar o Draw and Lock Bird Que a gente também está usando nesse deck Também é muito forte, mas a gente traz também muito boa Então Bom, é, Pendum Então ajuda na escala, tudo bem que é uma escala 3 Você não vai conseguir trazer o Servo Porque o Servo nem o Magistrado Porque ambos eles são level 3 Mas pelo menos você consegue Se você precisar pendular O bichão O Endymionzão Depois a gente tem 3 Blue Boy Que é o Mago do Livro da Magia da Profecia Então A gente não tem Normal Summon nesse deck Então você quer fazer muitas coisas Para você gerar contadores Então você quer ficar ativando as suas escalas Você quer fazer Ficar trocando as suas escalas Para você ter espaço para colocar a escala certa E depois dar um Pendulum Summon Então você consegue Se você abrir com ele Gastar esse Normal Summon No Blue Boy E daí Com esse Blue Boy Se você já tiver alguma outra escala Você vai conseguir pelo menos Gerar dois marcadores Porque ele vai buscar a Secret A Secret vai buscar uma outra magia E se você precisar Você pode dar essa magia Em alguma carta aí Sua Para você conseguir gerar esses marcadores Então ele acaba ajudando muito o deck E é essa mentalidade Que eu fui por trás Na hora que eu fiz essa versão Eu fiz essa versão Pensando Numa velocidade maior Ou Uma maneira muito mais fácil De você conseguir colocar esses marcadores No campo Então quanto mais marcadores Você conseguir colocar no campo Melhor vai ser para ele Acabar rodando Por fim Nós temos os 3 Draw and Lock Bird Vem na caixa Ela é uma ótima Hand Track E a Mago E a Abductor Ela acaba buscando A Draw and Lock Bird Beleza? Lembrando que ela busca Mago de level 1 Então Mago de level 1 Aqui Para vocês Então beleza? Temos aqui Então vamos para as magias Primeiramente Como eu falei Quero gerar token Quero gerar token não Quero gerar Marcadores Marcadores de magias Então Só tem magia Aqui no restante Não usei nenhuma trap Que venha no deck E sempre com esse intuito Para Gerar marcador Então nós temos A maestria Do poder mágico Então essa é outra Super Super que busca Qualquer Endymion Então você consegue buscar Alguma peça Que está faltando Para o seu combo E acabar gerando token Porque ela acaba Depois dela resolver Ela gera um token Em algum dos seus monstros Então Se você tiver Um Digamos que você tenha O reflexo Você tem o reflexo E essa carta aqui Você vai ativar O reflexo Você vai ativar O Maestria do poder mágico Você vai buscar O O grandão Vamos deixar o grandão Aqui separado Porque ele é importante Para o deck Então você vai acabar Buscando o grandão E daí o grandão Vai estar na sua mão Você vai gerar um token Porque você Usou uma magia E você vai gerar Um token não Falo token marcador Você vai gerar um marcador Nele porque você usou Uma magia E você vai gerar Um outro marcador Nele pelo efeito Nessa magia Então você já tem Dois marcadores Fazendo qualquer outra coisa Com qualquer outro marcador Colocando mais um marcador Você vai conseguir Colocar Tanto A reflexo Quanto Tanto a reflexo Quanto o Endymusão No campo Então Eis aí um combinho Para você fazer Nessa versão budget Porque Nas versões Mais Meta do deck Eles não estão usando reflexo Mas esse combo Nessa versão budget Já acaba funcionando Então é um combo De duas cartas Na verdade você precisa De mais uma magia Mas pode ser Qualquer outra magia Então continua aqui Também Domínio do poder mágico Outra carta Para você Gerar token Tá Então Você vai gerar token Qual que é a ideia Dessa carta Eu só quero usar Duas dela Eu não quero abrir Com duas Dessa carta Porque Ela só pode ser ativada Uma vez por turno Você vai ativar ela Você vai gerar um token Token não Marcador Marcador Então você vai gerar um marcador E você vai buscar Outra dela Para sua mão Você só vai poder ativar ela No próximo turno Mas pelo menos Com uma magia Você conseguiu usar Dois marcadores Você colocou Dois marcadores No campo E afinou seu deck Para sua próxima Draw phase Então essa foi a Que eu Quando eu pensei Na hora que eu estava Pegando Escolhendo essas cartas Para por aqui Continuando então A ideia de marcadores Nós temos a cidade Então três cidades Fácil Ajuda você A conseguir Ficar no jogo Dois terraformes Porque só pode dois Para você chegar Na cidade Quanto antes Três Livro da sociedade Dos Livro De magia dos secretos Então O Spellbook of Secrets Para você chegar Nos dois Spellbook of Power E Spellbook of Knowledge Então Qual que é a mentalidade deles Por que dois e um Dois porque Às vezes você quer Deixar um monstro maior Ir na hora de bater Ou na hora de destruir Dar dano Tudo mais Na hora da batalha Você conseguir Buscar um outro Spellbook Que você precisa Então você vai Afinar o deck Vai aumentar o ataque Você vai afinar o deck E é isso que esse deck Precisa Esse deck precisa Dessa consistência Ele precisa Afinar ele Você precisa Chegar nas As cartas relevantes Quanto antes E se em caso De você precisar Você pode Estar usando o Knowledge Para se proteger De uma armadilha Ou trap Também no turno Do oponente Ou no seu turno Então Acaba Essa foi a mentalidade Minha por trás Dessas Hates E por fim Três Desires Não tem muito o que falar É drop power Você quer chegar Nas suas cartas O quanto antes Então beleza Vamos lá Transição Espero que vocês tenham gostado Esse foi o meu deck budget Como eu disse A mecânica foi Bem voltada Em cima de fazer Os contadores Quanto mais contadores Melhor Até mesmo Para você fazer Todas as magias Funcionar Os efeitos Dos seus monstros E tudo mais Ele está bem turbo Nesse sentido Talvez você queira Às vezes Ao testando ele Você queira tirar Alguma outra carta Colocar um pouco mais De controle Além apenas Do Endymion E amanhã Eu vou trazer Para vocês Uma versão mais competitiva Que daí a gente Vai ter um pouco De Mythical Beasts Que é um suporte Muito bom Para o deck Mas é isso então Então espero que vocês Tenham gostado Até amanhã Tchau 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 Tchau